Neste vídeo você vai aprender a como editar imagens em HDR. HDR é a sigla de High Dynamic Range. No celular você pode ativar colocando HDR Mode On. Nas câmeras DSLR profissionais e semiprofissionais, ajuste para multi-exposições. Para tirar fotos mais claras e mais escuras com um único clique. Dessa forma, é possível chegar neste resultado usando um plugin chamado HDR Effects. É um plugin que a Google disponibiliza o download gratuitamente. No site da NIC Collection, clique neste botão e você faz o download escolhendo a plataforma. Este pacote tem muitos outros plugins que valem muito a pena explorar. Depois de feito o download, é só instalar. O pacote é instalado com o mesmo idioma do seu sistema operacional. Aqui você vai ver as condições e neste próximo passo, o que é o mais importante? Você escolhe qual é o software que o plugin ficará disponível. Veja o exemplo do que é possível ser feito em fotos HDR. Esta imagem é o resultado de HDR. Para chegar neste resultado, usei várias imagens com exposições diferentes. Esta imagem também é um resultado de HDR. E usei estas imagens. Bem diferente, né? Isso acontece porque o HDR consegue extrair o melhor de cada imagem. Olhando no Google, dá para notar como as pessoas conseguem imagens muito boas usando este recurso. E às vezes bem surreal. Para fazer esta atividade, você precisa fazer o download dos arquivos. E enquanto o download é feito, inscreva-se no canal. Quando o pacote de plugin é instalado, no Photoshop esta paleta fica à disposição para poder acessar algumas configurações ou o próprio plugin. Para acessar o HDR Effects, também é possível usando o menu File, Automate e vou clicar em Merge to HDR Effects Pro. Abre este quadro de diálogo, então eu clico neste botão para carregar as imagens. Neste caso, são três imagens, uma mais escura, uma média e uma clara. Clico neste botão Merge e então o plugin mescla as imagens. Antes de finalizar o processo de mesclagem, exibe este quadro de diálogo, onde é possível decidir o alinhamento, se há fantasmas ou então aberração cromática. Fantasmas são partes de imagens em movimento. A aberração cromática são aquelas bordas azuladas ou amagentadas que aparecem em volta das imagens. Clico em Create HDR e então abre este quadro de diálogo. Aqui do lado esquerdo, você consegue acessar todos os presets. São muitos, né? De qualquer forma, vou começar pelo Default. Clico em Tone Compression, expande estas opções. Vou clicar aqui em Tone Compression, que deixa as cores mais acentuadas. Ele cria esta aura um pouco mais clara, mas aqui você controla a intensidade. Em HDR Method, Death, você pode escolher como de fato será a compressão das cores. Details. Bom, Details é o nível de detalhamento. E o Drama? Acho que assim para mim está bom. Em Tonality, vou escolher aqui em Exposure e vou deixar a imagem um pouquinho mais clara. Shadows, para controlar o quanto mais claro você quer as partes escuras da imagem. Highlights. Você controla a intensidade do branco. E o Contrast? Controla o Shadow e o Highlight, criando uma borda mais escura nas áreas escuras e mais claras nas áreas escuras. Black. White e Structure fazem o mesmo que as opções acima, porém em uma frequência um pouco diferente. Vale muito a pena ajustar para chegar no ponto que você gosta. Na aba Color, Saturation aumenta a intensidade das cores. Aqui em Temperatura, eu vou deixar um pouco menos amarelado. Em Tint, vou deixar ele um pouquinho indo para o frio. Acho que assim está perfeito. Esta opção de Selective Adjustment permite que você escolha uma área a ser alterada. Isto é bem útil e bem prático. Clico aqui e agora defino a área que eu quero clicando. Aparece esses controles e faço os mesmos ajustes que eu fiz agora na imagem inteira. Posso também definir mais uma área. Olha só que legal. E aí aumento a área onde vai ser ajustada. E continuo fazendo os ajustes. E continuo fazendo os ajustes. É bem legal isto. Bem, agora na opção de Finishing é possível dar o acabamento. como vinheta, áreas claras, escuras, alguns efeitos. Comparando a imagem como eu comecei, veja como ficou. Isso é muito legal. Então é isto. Espero que tenha gostado. Continue assistindo os vídeos. Inscrevam-se. Inscrevam-se. E até o próximo vídeo. Inscrevam-se. Tchau.